Um ricaço fazendeiro tinha apenas uma filha A mulher ficou doente e morreu em poucos dias Dinheiro não traz saúde e nem tampouco alegria Os dois ficaram sozinhos naquela mansão vazia Pediu que a filha casasse no prazo de poucos dias Pode ser um moço pobre, mas de uma boa família Aumentaram o capital, o velhinho não queria Queria apenas um merdo pra brincar todos os dias Pra esta criança nascer, quiseram ter segurança Levaram pra um hospital, onde a medicina alcança Nem sempre na medicina nós podemos ter confiança Na mesa da cirurgia acabou sua esperança Ao chegar no hospital ele foi a divertir Primeiro arrume o dinheiro pra depois ser atendido Mas enquanto ele buscava seu dinheiro pretendido Ao vento de sua esposa seu filho tinha morrido Na sala da cirurgia alguém trouxe o seu vinho A sua esposa está morta e o seu filho querido Já com dinheiro no bolso de nada mais adiantava Quando foi de tardezinha o velho viu que chegava Em um caixão sua filha que ele tanto adorava E no outro honetinho que o velho tanto esperava Que isto sirva de exemplo pra doutor sem coração Toda vida que tu salva, tá escumprindo a obrigação Não deixe perder a vida por falta de algum tostão Já tanta gente está morta que faz falta pra nação